E aí Boa noite galera, a gente está aqui na live do Brink em Alto Rendimento Eu sou o primeiro a dar aula aqui do projeto Eu estou um pouco cansado porque a gente já está desenvolvendo o trabalho O meu processo se chama Processo Didáticos na Introdução de Fundamentos de Break A gente está dividido em 6 processos E dentro desses processos eu estou trabalhando o Flow, o Flavor e o Feeling E é isso, a gente vai dar continuidade aqui e vocês acompanhem aí na live Valeu! Beleza? Já agora? Agora vai se separar, agora a gente vai dar... Aquela vida... Isso aqui ele toca igual de 100 e sem cor Entendeu? Como eu falei para vocês Eu dei o quadro branco para vocês E vocês são responsáveis por pintar ele Entendeu? De uma forma que está forte Entendeu? Vocês vão dar uma vida para ele Aqui Isso em vida Vocês vão colocar uma vida ali Entendeu? Para fazer massagem E desenvolver esse trabalho ali Esse processo Vocês vão colocar uma vida ali Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Antes de escrever, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu venho criado na minha dança no break. São essas duas figuras aqui. Estão vendo essas duas figuras? Certo? Eu vou fazer uma mini variação que eu tenho de figura de linguagem, vindo dessa figura e transformando na minha dança. Certo? Eu vou mostrar essa primeira entrada que eu faço, que é vindo dessa aqui. O que essa figura está me fez mentir? Frieza, brutalidade e sempre me puxando. Caramba, isso aqui pode vir a dança. Ou seja, eu até passei com isso que eu faço assim. Está vendo? Isso? É dessa figura. Eu me inspirei nessa figura para fazer essas coisas. Primeiro eu tenho uma movimentação bem caída. Bem segurada. É muito isso aqui que eu faço. Vindo dessa figura e transformando a dança. Agora, na caneta de vocês, eu quero que vocês tomem a figura e escrevam o que vocês estão sentindo nessa figura. Beleza? Vai dar um tempo? Dá um tempinho para vocês, aí eu vou passar o que eu passei para todo mundo para o bolado. e aí eu vou passar o que eu faço aqui. E aí eu vou, lá Star. É muito interessante. A gente quer ir embaixo ou atrás? É que a figura de cima da figura é atrás? Não, atrás! Pode ser atrás. Pode ser atrás? Pode ser atrás? Pode ser atrás. E aí pode ser aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Não existe uma regra. 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 Não existe uma regra.